Você gosta de torresmo e de macarrão ao molho carbonara? Bom demais, né? Agora imagine misturar os dois ingredientes aí, vai virar um carboresmo. Carboresmo, né? Essa foi a ideia de um trio de profissionais da saúde que resolveu montar o próprio restaurante e esse trio está apostando nesse prato como um dos principais do cardápio. Quer saber como é que prepara essa mistura toda? Macarrão e torresmo? A Jaqueline Mendonça mostra pra você. Sextou! Hoje é dia de preparar uma comidinha gostosa pra esposa, pro maridinho, pros filhos, sobrinhos, pros amigos. E a gente tem uma dica pra lá de especial. Você já ouviu falar em carbonara, aquele prato italiano, chique? E super fácil de fazer? Pois é, mas a gente deu uma gourmetizada porque nós somos goianos com orgulho, né? Então a gente faz do nosso jeito, pra agradar. Sabe quem pensou isso? Essas três aqui, ó. Duas delas são gêmeas, viu? A Laiana e a Paulette. E a cunhada de uma delas, que é a Quênia. Aí elas abriram o restaurante e falaram assim, acho que carbonara tá muito distante da gente. Vamos colocar a carinha goiana? E elas fizeram o carborresmo. Isso mesmo! Quer saber como faz? Então pega lá um papel, uma caneta, anota tudo. Se não, pega o celular e põe pra gravar. Porque a partir de agora, a gente vai aprender a fazer esse prato que dá água na boca. 300 gramas de macarrão espaguete, 200 gramas de bacon, 200 gramas de torresmo, 3 gemas de ovos, 200 gramas de parmesão de boa qualidade, pimenta do reino a gosto e uma dose de cachaça. De onde que surgiu esse prato carborresmo? Juntou da necessidade dos nossos clientes. E tem um pedido muito grande por torresmo e por carbonara. Então nós pensamos, por que a gente não pode fazer essa junção? Vamos testando, testando e chegamos nisso aqui que é um sabor muito bom. A gente ficou curioso, né? Porque essa receita é bem diferente do que a gente imaginava. Primeiro passo, o que fazer? Primeiro passo, você vai pegar a panceta, a barriguinha do porco e vai temperar. O grande segredo é uma dose generosa de cachaça e uma pitada de sal a gosto também. Dando isso tudo temperado, você vai colocar em óleo morno e esperar ele fritar. E agora que vocês colocaram a barriguinha do porco, que é o torresmo, para fritar, próximo passo? Próximo passo agora, nós vamos fazer o carbonara. Então a gente começa colocando o bacon. Esse já está frito, a pessoa pode começar do zero. Pode começar do zero, a gente já deixou fritinho aqui. Olha, enquanto o bacon está fritando, você vai colocar o macarrão. Qual o ponto certo para ninguém errar? Nem mole demais, nem duro demais? Então, ele tem que estar médio, um pouquinho mais ao ponto. Porque a gente ainda vai colocar ele aqui em um pouquinho de água. Esse está um pouquinho frio, já tem um tempinho que você fez, mas quando estiver quente, o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. E aí a gente vai deixando ele aqui, dando uma refogadinha junto com o bacon, porque é isso que vai dar o sabor. Certo. Na hora que cozinhou a massa, você vai ter recolhido a água da massa. E aí você vai colocar ela. Esse é um dos grandes segredos do carbonara. Então usar a água que foi cozinhada... Porque ela já vem com um pouco de amido, então ela ajuda na hora de dar aquela cremosidade. Olha como ele já vai ficando soltinho e vai incorporando aqui no sabor dele o bacon e tudo. À medida que você fez isso... Aí você dá uma mexidinha, ó. Como ele ficou bonito. Você vem e coloca o queijo. Que é o parmesão, no caso. Que é o parmesão. Não depois, olha só. Na hora do cozimento. Mexe bastante. Mexeu, mexeu. A hora que você fez isso aqui, tá vendo que tá fervendo, tá quentinho. Desliga o fogo. E aí é nessa hora que vem a gema. Mas é muito rápido. E o sabor... Aí aqui você mexe. É essa mexida aqui que vai fazer a diferença pro ovo ficar bem incorporado e não vai ficar cru. Nós sempre tivemos vontade de montar alguma coisa pra nós e deixar algo pras nossas filhas. Cada uma de nós tem uma filha. E um dia, em Pirinópolis, a gente tomando uma cervejinha e falou, vamos mexer com algo que a gente gosta demais. Macarrão. Macarrão gourmet. E começamos com a barraquinha aqui na porta, com 300 reais. 100 de cada uma. Qual que era a profissão de vocês antes? Eu trabalho na administração de um hospital. Ela é enfermeira e a outra também é enfermeira. Rênia, gente, nós estamos aqui entre mulheres da saúde e mulheres poderosas. Estamos saindo dessa pandemia. Foi difícil pra todo mundo? Pra vocês foi ainda pior? Foi muito difícil, né? Abre e fecha. Os clientes com medo de vir. Nós tivemos que adaptar com o delivery. Contamos com o apoio da nossa família. São os maridos nossos. Um na entrega, outro aqui, outro levando. Então, isso foi fundamental pra nos manter durante esse prazo. Olha só, mulheres da saúde se aventurando aí na cozinha e o carbonara já tá pronto. E o carbonara já tá pronto. Então, uma sugestão que eu gosto sempre, que é simples e dá pra qualquer um fazer, é montar ele em formato de ninho, porque dá essa cara bonitinha. E agora vem o tchan. Sabe aquele torresmo que a gente fez no comecinho? É agora que ele vai entrar. Pega o torresmo, né? Escorre a gordura, coloca ele no palitinho e ele tá muito crocante. Se desce pra vocês ver a textura dele, e aí você vai pôr ele aqui. E agora que vem o grande detalhe, que é a pimenta do reino, que ela combina demais com carbonara. Claro que se a pessoa não preferir, não precisa. Gente, um prato rápido, fácil, pra você fazer nessa sexta-feira. No domingo também é um prato maravilhoso. E aqui um manjericão fresquinho, pra dar aquela cor no seu prato. Em alguns minutos você come um prato saboroso, diferente e muito legal. E será que tá saboroso mesmo? Vamos pegar a opinião dela agora. Vamos experimentar. Gente, o cheiro tá demais. E eu só vou dizer pra vocês que eu sou casada com o italiano da província de Treviso, comi carbonara essa semana, então eu vou ser bem criteriosa pra experimentar uma carbonara ala Goiás. Gente, pelo amor de Deus, o cheiro tá que tá. Vamos dar uma experimentadinha aqui, olha isso. E o segredo desse macarrão inteiro, né? Como é que faz, gente? É o cozimento ao ponto que faz ele ficar assim. Vamos lá então, vamos experimentar? Não deu pra sentir ainda? Muito bom. Gente, pode fazer, porque a combinação do espaguete, do bacon e do torresmo... Hummm... Torresmo é gostoso. Macarrão, de qualquer jeito, eu acho que é mais gostoso. Quando mistura... Ei, Elias, tá com a cara boa. Já que ele não trouxe nada pra gente? Nossa, que sacanagem, hein? Agora, só um detalhe, né? Só um toque aqui pra você. Você vai servir macarrão? Aquela coisa não, de jogar no prato, não. Como chama aquelas conchas? Aquelas conchas? Você põe o macarrão na concha, pega um garfo ou um espetinho e vai torcendo assim, ó. E vai fazendo esse ninhozinho. Dá uma sofisticada no prato. Vai lá, chama o patrão pra comer o macarrão. Faz em casa hoje, faz um negócio gostoso.